Tá safada, essa mina, não entende nada Antigamente era a Santinha da quebrada Estiga vários bicos, falo nada Solta o grave pra ver se existe essa Santinha da quebrada Ela pula, ela senta, ela quica na v... E quando rebola ela olha pra minha cara DJ N7, o moleque tá dando trabalho Quer sentar, então senta vai danada Rebola, rebola na minha p... Desisar, pode quicar não para Vai safada Quer sentar, então senta vai danada Rebola, rebola na minha p... Desisar, pode quicar não para Vai safada Tá safada, essa mina, não entende nada Antigamente era a Santinha da quebrada Estiga vários bicos, falo nada Solta o grave pra ver se existe essa Santinha da quebrada Ela pula, ela senta, ela quica na v... E quando rebola ela olha pra minha cara DJ N7, o moleque tá dando trabalho Quer sentar, então senta vai danada Quer sentar, então senta vai danada Rebola, rebola na minha p... Desisar, desisar, vai não para Vai não parar Tá safada, essa mina Tá safada, essa mina Tchau 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 Tchau